Vou apresentar aqui algumas técnicas básicas de pintura com lápis de cor. Existem algumas técnicas que você pode utilizar. O básico delas é bem simples. O grande que é aqui da questão de quem gosta lápis de cor ou é novo e quer aprender é que você precisa ter muita paciência porque lápis de cor pinta pequenas áreas e não grandes áreas de uma vez. Então aqui eu vou apresentar as técnicas de forma mais simples possível, mas tenha isso em mente que não é rápido de fazer as coisas. Bom, vamos lá. As técnicas mais conhecidas, vou pegar um lápis aqui da Karandash Lumens, que ela é mais... vai ser mais rápido. A técnica mais básica que tem e mais usada é de fazer pintura em movimentos circulares. Então, são pequenos círculos que você vai fazendo e tudo com a mão leve. São pequenos círculos que são fazendo. É como se você estivesse fazendo isso aqui, só que você não pode fazer isso grande, você tem que fazer isso pequenininho dessa forma. Então não leve e vai preenchendo. E se você precisar pôr mais cor, faz mais camadas. Evita pressionar, porque se você pressionar e pôr mais pigmento por força, você vai inserar o seu papel e não vai conseguir misturar outras cores depois. Então, essa é uma das formas, movimentos circulares. Outra forma é... são por riscos, mas é da seguinte forma. Você pode fazer... assim... e aí, em outro sentido, por cima. É como se fosse cruzado. Você vai cruzar... as linhas que você está fazendo. Então, mais uma vez. Tudo com a mão leve. Quer colocar mais cor? Mais uma vez. Repete. Outra forma de você fazer são com pontinhos. Às vezes, para fazer textura, ou às vezes, o próprio estilo que você tem vai te pedir para fazer com pontinhos. Eu uso mais para fazer texturas, detalhes. Não há um estilo de pintura que eu uso. Porque, para você poder ter uma área preenchida com pontinhos, demora muito mais tempo, obviamente. Mas, é um estilo de algumas pessoas e isso pode servir não apenas de técnica para textura, mas também para pintura. Então, pontinhos. Vou aqui pegar um outro lápis só para demonstrar outras técnicas. Mas, você vai fazer isso com qualquer lápis de cor, essas técnicas que estou mostrando agora. Tem uma que você segue como se fosse o movimento da figura. O que isso quer dizer? Por exemplo... Ah, vou falar o exemplo da maçã e usar o azul também não vai dar muito certo. Deixa eu pegar o vermelho, vai. Por exemplo, você tem lá uma maçã para fazer. Vou fazer toscamente aqui, não tem nada fiel certinho aqui. Por exemplo, a maçãzinha. Se você quiser fazer, por exemplo, uma versão realista da maçã, você pode usar qualquer uma dessas técnicas. Mas, um detalhe importante, por exemplo, da maçã é que a casca dela tem como se fossem linhas. Como se fossem linhas. Então, uma forma de você também pintar é seguindo o movimento do desenho. Então, no caso da maçã, como ela tem essas linhas verticais, uma forma de você seguir o movimento do desenho. Então, vai fazer uma pintura mais curvadinha, mas seguindo o raciocínio das outras da mesma forma. Mais curvadinho do outro lado. Enfim, óbvio que isso não é uma maçã realista, mas é para vocês entenderem o básico do preenchimento do desenho. Então, é uma forma de vocês fazerem essa. E aí, mais uma vez, mais cor, mais camadas. Evita pressionar. Tudo é com a mão lá. Basicamente, um quesito de sentidos. Esse é o básico de lápis de cor. Então, você faz movimentos circulares. Pode ser os pontinhos. Ou cruzando. Se você quiser não cruzar, também é possível. O grande que da questão aqui, se você não fizer a pintura com cruzamento, é que vai ser visível que isso é como se fossem riscos. Tem um sentido aqui. Isso vai ser visível. Então, dependendo do que você está pintando, não é legal de aparecer. Então, por isso que cruzar em sentidos diferentes não dá essa impressão. Você vai acrescentando camadas. Por exemplo, aqui no canto ela está mais retinha, porque não fiz o outro preenchimento. Vou vir aqui. E aí a linha vai sumindo. Então, essas são as técnicas básicas de colorir. Beleza?